Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar de Manin Vaqueiro O que acontece rapaziada? O cantor e compositor Eliel Vaqueiro está acusando o Manin Vaqueiro de não cumprir com o combinado Ele acabou fazendo um longo desabafo fazendo algumas acusações que vem tomando grandes repercussões e eu vou mostrar tudo nesse vídeo pra vocês Mas nesse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificação e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, deixa uma coisa bem clara aqui pra vocês, no momento em que eu estou fazendo esse vídeo, o Manin Vaqueiro não se pronunciou sobre essa situação que eu vou mostrar pra vocês, então caso o Manin venha se pronunciar, eu vou estar trazendo o lado dele da história, beleza? Pois é rapaziada, o que acontece? Eliel Vaqueiro acabou usando seu Instagram pra fazer um longo desabafo sobre a música que o Manin Vaqueiro gravou que se chama Por Que Não Me Avisou Segundo Eliel Vaqueiro, essa música é a composição dele e Manin Vaqueiro sempre queria gravar essa música porém, ele avisou pra Manin que quando gravasse a música eles não queriam que outras pessoas entrassem nela como compositor, e assim ele falou pra Manin Manin Vaqueiro acabou e que gravou a música e quando ele foi ver nas plataformas estava ali com o nome de outros compositores, e aí ele acabou falando inúmeras coisas que eu vou mostrar aqui pra vocês, pra você entender tudo o que vem acontecendo Boa tarde minha gente, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Eliel Vaqueiro, cantor Estou aqui pra 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 falar sobre um um pequeno acontecido que me deixou um pouco chateado, né? Muita gente conhece aquela música porque não me avisou que tinha um amor outra pessoa aquela música ali minha, né? minha música música do tempo dos Piribóis é é eu liberei Jean Carlos mas Fabinho pediu pra mim liberar essa música pra pra gravar, né? que até foi eu que gravei aquele primeiro CD de Manin foi eu que produzi e gravei e aí em seguida depois que ele arrumou esse outro empresário aí ele conversava comigo porque ele tinha vontade de gravar essa música novamente, né? gravar essa música novamente mas mexer pra lá mexer pra cá nunca chegou a falar sobre valores, né? sobre valores isso, aquilo só falava que queria gravar e que queria mudar queria mudar umas partes da música e eu sem querer deixar mudar, né? porque nenhum autor de alguma obra-prima gosta que alguém chegue lá e diz eu gostei mas eu eu vou mudar isso aqui nenhum gosta que aconteça isso ou até algumas pessoas que querem entrar como sócio em determinada música só pra ter direito a uma ponta uma uma porcentagem até aí tudo bem eu liberei pra ele gravar a música mas eu falei olha, é o seguinte tu quer mudar essa parte aí que tu disse que acha feia a parte conversada que aquela meu amigo eu estou na solidão tudo bem aí eu falei pode mudar pode mudar agora é o seguinte eu não quero que coloque nome de outras pessoas que não seja autor dessa música porque foi eu que fiz ela e se você for mudar alguma coisa que coloque o seu nome e o meu somente o seu nome e o meu mas aí acabei de ver na postagem que quem está como como é que eu posso dizer compositor o El Alves o El Alves nunca troquei ideia com ele Dario Laurindo que Dario eu não conheci Dario nem escrevendo letra letra de música nenhuma Dario era promotor de festa não entende nada disso aí e um tal do Elvis Play que eu também nem sei quem é é só pra deixar claro que a música é minha né e ele mudou né mudou a música e colocou o nome dessas três pessoas que que eu mencionei aí pra vocês eu só fiquei chateado entendeu chateado porque ele fez isso aí é uma covardia né eu não estou aqui pra cobrar dinheiro pra cobrar nada só pra como é que eu posso dizer pra relatar né a chateação que eu fiquei porque ele fez tudo diferente do que do que ele falou que ia fazer na festa de agosto né ele me parou lá na rua e perguntou se eu queria participar de uma música com ele na festa de agosto eu disse posso posso sim graças a Deus vai ser bom demais vai ser até melhor pra mim participar de uma música contigo na festa de agosto é doido vai ser bom demais eu fiquei até feliz né fiquei feliz espalhei pra vários amigos meus né sobre que eu ia participar com o Maninho na festa de agosto aí que eu toquei pra alguns artistas também na cidade né toquei nesse dia de Maninho eu não me lembro pra quem foi que eu toquei aí eu nem tava bem de saúde nesse dia tinha trabalhado o dia todo né tinha trabalhado aí chegou a hora foi o maior trabalho pra mim entrar no no camarim tive que pegar fila gente lá que me conhecia dando uma que não conhecia covardeio eu já conheço esse tipo de coisa já porque sou músico das antigas né eu conheço essas palhaçadas já fiquei tirei a foto com ele no camarim né fiquei o show quase todo lá atrás do palco né tava proibido até subir no palco e aí eu com dor de cabeça me deu febre meus amigos me chamando pra tomar um negócio né pra tomar um negócio e eu com vontade mas sem querer porque eu não tava me sentindo bem dor de cabeça e febre eu não tava bem naquele dia e aí eu decidi dar a volta né sair que eu vi que lá atrás tava um clima meio estranho tava um clima meio pesado né a gente percebe as coisas a gente não é cego não aí eu saí lá de trás do palco com os camarins e dei a volta e fiquei lá na frente né assistindo o show dele e aí entra a música acaba a música entra a música acaba a música entra a música acaba a música e nada de me chamar aí eu fui aí teve uma música lá acho que é uma penúltima sei lá que ele foi falou meu nome ali é o vaqueiro eu sou fã de ali é o vaqueiro né só que isso aí foi uma algarobazinha né depois eu fiquei sabendo de algumas pessoas que que não era pra deixar eu participar né algumas pessoas é a pedido parece que do empresário Dário né Dário Laurindo pediu pra não deixar eu participar na música e aí eu fiquei chateado pra caramba voltei pra casa fui trabalhar no outro dia é uma ressaca da porra aí é isso aí gente tô aqui só pra relatar essa covardia que ele fez né eu fiquei sabendo agora que ele gravou a música né o menino mandou um link aqui pra mim eu olhei a música tá totalmente diferente só permaneceu o refrão aí eu fui abrir lá na no como é que eu posso dizer no perfil na parte de baixo da música quando eu olhei lá tava o nome desses três compositores aí mas mas é isso aí é Deus na frente vamos ver aí bora bora pra frente que das coisas quem sabe é Deus né vou ficando por aqui agradecendo aí a galera que entrou entrou aí na live viu muitas vezes as pessoas dizem rapaz tu tá ausente demais do teu do teu instagram não sei o que até porque eu sou meio é não posso dizer sou vergonhoso que só sou meio tosco né sou meio muito na minha não sou não sou exibido é Ricardo São Filho tá perguntando qual é a música a música é essa daqui porque não me avisou que tinha um amor outra pessoa saiu com um amigo meu me deixou na mão e você de boa essa música eu gravei há bastante tempo no meu grupo Spirit Boys né música 100% minha é gravei até no estúdio do saudoso João Ibala né na de João Ibala um grande amigão que ele foi que me ajudou pra caramba também ele entrou ela me ajudou pra caramba ele era o locutor né e tocava a música lá e a partir do programa dele e de outros também a galera começou a conhecer a música começou a conhecer a música né e gostar né a galera comparecia nos shows mas é isso aí pois é rapaziada como vocês viram aí Eliel Vaqueiro fazendo esse desabafo sobre essas duas situações que aconteceu entre ele e Mani Vaqueiro muito complicado isso e só lembrando pra vocês que Mani não se pronunciou sobre essa situação caso ele venha se pronunciar ou alguns dos citados eu vou estar trazendo aqui pra vocês beleza bom gente deixe aqui embaixo nos comentários o que foi que vocês acharam disso tudo muito obrigado por você assistir até aqui espero vocês no próximo abraço e até o que é momento a próxima a próxima a próxima a próxima Tchau.